Pessoal, tudo bem? Quando falamos em cultivando equilíbrio emocional, nós estamos falando de uma série de estratégias para serem aplicadas no dia a dia. Vamos trazer uma dessas estratégias, que é entender que suprimir uma emoção geralmente não é a melhor coisa a ser feita. Muitas pessoas acabam achando que para ser uma pessoa educada, gentil, eu vou sempre então segurar a minha emoção, vou tentar me mostrar tranquila que está tudo bem. Isso não é saudável. Saudável nem fisicamente, nem mentalmente. Existem estudos mostrando que quando você suprime uma emoção, por exemplo, aumenta sua pressão arterial. Então, o mais importante é você reconhecer a emoção que você está sentindo e conseguir expressá-la de alguma maneira, da forma menos danosa possível, mas é importante trazer a informação emocional de forma clara, de forma assertiva e às vezes a gente tem até que ter um pouquinho de dureza para deixar claro que algumas coisas precisam ter limites. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí